O clima de Natal já chegou em Goiatuba e com isso a Prefeitura Municipal, juntamente com a Assistência Social, se mobilizaram para que isso se tornasse realidade. Deixando para trás tudo de ruim que aconteceu no ano de 2020. A mamãe Rosângela trouxe o filho Heitor para aproveitar esse momento. Eu trouxe o Heitor, meu filho, e eu estou encantada o quanto a nossa cidade está linda, a nossa praça ficou linda. A gente só tem que agradecer tudo o que vem acontecendo na nossa cidade, fazendo com que as famílias tenham mais um lugar para se divertir, mais um lugar para sair com as crianças, num ano tão difícil como a gente teve, e a gente poder estar deslumbrando de um lugar tão bonito e voltar à praça. O Miguel Antônio veio junto com a sua mamãe e nos conta o que achou da decoração. Está bem decorado, é um lazer para a gente, que a gente só está dentro de casa, nessa quarentena, nessa pandemia. Então é muito bom ver isso, dar uma saída de casa. A Praça da Bandeira foi um dos locais que recebeu essa linda decoração natalina. Estou positivamente surpreso, porque há muito tempo que a gente tem algo assim tão bonito para as famílias, para as famílias, para as famílias, né? Estou positivamente surpreso, porque é muito bonito. Dona Rossane nos conta qual foi o sentimento dela ao ver as decorações natalinas. Essa decoração, o sentimento da gente vai além das expectativas. Por quê? Porque isso aqui, época natalina, ela mexe com a gente de qualquer forma. E essa decoração maravilhosa que o prefeito e a primeira dama, a assistência social, nos proporcionou esse ano, está deslumbrante e mexeu com nossos corações. Goiatuba, uma linda cidade de se viver. Ainda mais agora com essas imagens. Goiatuba, uma linda cidade de se viver. Goiatuba, uma linda cidade de se viver.